Dicas de Casa de hoje vai ensinar uma receitinha ali pra deixar o banheiro um brinco. Quem vai dar todas as dicas pra gente é a Lacyley Correia, que é influenciadora digital, artesã também e dona de casa de mão cheia, né Lacyley? Isso mesmo. Conta pra gente aquela sujeirinha, ralo com mau cheiro, tem solução? Tem solução. O que não pode faltar na casa de nenhuma dona de casa é essa duplinha aqui, viu gente? É o vinagre e o bicarbonato. Então se o seu vaso estiver amarelado, estiver feio, encardido, você vai pegar uma colher de bicarbonato e 100ml de vinagre, vai colocar 100ml... Qualquer vinagre? Vinagre de álcool. De álcool. Vinagre de álcool. 100ml de vinagre, vai misturar, tá vendo? Olha, já gorgulha. Já ferveu. E vai jogar dentro do seu vaso. Não precisa assustar, isso aqui não faz mal. Não, não faz mal. Não precisa assustar, ele vai ferver mesmo. É só isso? Só isso. É só jogar a misturinha, vai pegar a vassourinha. Todo mundo tem em casa essa vassourinha pra fazer higiene? Misturar e deixar agir aqui por 15 minutinhos. Deixa de descanso aí, vai fazer outra coisa na casa e por isso? Fecha o vaso e deixa aí, 15 minutinhos. Agora essa mesma mistura dá pra usar em outros pontos do baguinho? Dá pra usar na casa inteira, no rejunte, no chão. Eu, inclusive, só limpo a minha casa com vinagre. Só que aí eu já não coloco bicarbonado. Coloco vinagre, detergente, água e limpo o chão. Enquanto o vaso tá lá, né, descansando aquela mistura, a gente vai preparar mais uma solução agora pra limpar o rejunte. Como que faz? A mesma misturinha, sem de vinagre e uma colher de bicarbonado. Agora nós vamos colocar no borrifador. Pra ficar mais fácil. É, pra gente bater no rejunte. Vamos colocar aqui no borrifador. Olha só. Tira todo aquele lodinho, né? Aí como aqui não tem a água, a gente vai colocar um pouquinho de água, tá? Nesse caso já precisa, diferente do vaso, né? É, porque o vaso tem a água. Então aqui não tem, a gente vai colocar 100 ml de água. Não precisa muita coisa, que já tem uma solução, né? A mistura não precisa ser tão grande. Se tiver o borrifador, melhora ainda, vai facilitar no trabalho. Aí a gente vai lavar o rejunte. Bora laver. E você usa uma escovinha? É, essa escovinha. Olha só, a João vai mostrar aqui, ela tem uma escovinha na mão. Quem não tiver essa escovinha, pode ser uma escova de dente? Pode ser uma escova de dente. Geralmente, nesse tempo seco, não dá. Mas quando tá no tempo de chuva, né? Costuma dar aquele bolorzinho, né? Aí você vem com a misturinha, joga aqui no seu rejunte e passa a escovinha. Vai sair todo aquele bolorzinho que fica aqui no seu rejunte. Depois é só jogar água? Depois é só jogar água. E deixa agir também por uns 15 minutinhos, né? Se não tiver muito, o mofo tiver muito, aí você deixa agir um pouquinho. Se não, só tirar aqui, jogou a água, tá limpo. E agora pra gente fazer a limpeza do ralinho, olha só, já tá fervendo a água. A água tem que ser quente, né? Isso, você vai colocar o bicarbonato no ralinho e jogar água quente por cima. Tanto aqui na cuba da pia, da cozinha, quanto no ralinho do banheiro e na pia do banheiro também. Agora, você disse que lá no banheiro não precisa usar o vinagre, né? Basta o bicarbonato e a água quente. Isso. Na pia da cozinha, você já tinha no vinagre, por quê? Porque o vinagre vai limpar aqui por cima, tudinho. Eu jogo o vinagre, né, aqui por cima todinha, o bicarbonato no ralo e jogo a água quente aqui em cima todinha e aqui dentro. Vai sair toda a gordurinha da minha pia, todo aquele mau cheirozinho que fica depois que lava a louça e vai ficar tudo plim, plim. No banheiro já não precisa tanto do vinagre porque não tem essa gordura, assim, o bicarbonato já resolve o problema. Isso. Nesse lei, a água já tá quente, aqui o bicarbonato na mão e agora? Agora eu vou colocar o bicarbonato aqui no meu ralinho. Bastante bicarbonato, né? É, umas três colheres. Três colherzinhas. Vou vir com a água quente e jogar. Tomando cuidado, né, porque a água tá bastante quente. Já isso, isso já basta. Olha só, vai ficar... Aqui da mesmo jeito, põe o bicarbonato e a água quente. No ralinho da pia, da cuba ali, da mesma forma. Isso, do mesmo jeito. O vaso aqui provavelmente já tá pronto. É só dar a descarga. E tá lindo. E pronto, tá limpinho. Pronto pra ser usado. Prontinho. Perfeito. Muito obrigada pelas dicas. São dicas simples, como eu disse, baratas aí e que vai deixar o banheiro ali, ó, um brinco. Eu volto com você. E aí